Alô, é da pizzaria? Oi, aqui quem fala é Júlio César, isso, vai anotando aí o meu pedido irmão, deixa Deus te usar, pega sua caneta, pega o seu papel, vai anotando aí minha irmã, vai anotando o meu pedido, eu quero uma pizza de bacon, coloca também calabresa, coloca azeite irmão, vai colocando azeite na pizza que não pode faltar irmão, em nome de Jesus, deixa Deus te usar agora irmão, vai abençoando agora, coloca frango, coloca calabresa, coloca presunto, mussarela, vai colocando irmão, coloca aquela borda que vai de fora a fora irmão, deixa Deus te usar agora nesse momento, vai recheando aquela pizza irmão, vai deixando Deus te usar, vai abençoando agora, vai colocando muito recheio, deixa essa pizza recheada irmão, eu estou com muita fome, deixa Deus te usar agora nesse momento, é isso mesmo, vai anotando o meu endereço, é na rua 5, número 222, vai pegando aí a imagem, vai pegando aí, é muito forte irmão, vai deixando Deus te usar, é aqui no negrinho carrilho irmão, isso mesmo, vai anotando aí, vai trazendo um troco, traz troco para 20, é, não, é a pizza Deus quanto irmão, misericórdia irmão, ficou muito caro, então traz um troco para 100 irmão, vai trazendo um troco para 100, faz um descontinho irmão, faz um descontinho aí, aqui é irmão, aqui é irmão da igreja, vai fazendo um desconto para nós, em nome de Jesus, deixa Deus te usar neste momento irmão, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho condição de comprar uma pizza de 100 reais quase irmão, pelo amor de Deus, dá um descontinho, então recheia mais essa pizza aí, vai abençoando, vai colocando muitos ingredientes a mais irmão, para Deus abençoar o meu estômago, eu estou com muita fome, é isso aí irmão, muito obrigado, eu te espero, eu aguardo, quantos minutos irmão? nossa, meia hora, eu estou com muita fome, vai, 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 vai acelerando um pouco aí irmão, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te usar irmão, há 20 minutos, tá bom, pode ser, eu te aguardo irmão, muito obrigado, Deus te abençoa, Deus te abençoa, um forte abraço irmão, com Deus, Deus abençoa, Deus te abençoa cada dia mais, você e sua família irmão, tá bom, Deus abençoa, tchau, obrigado.